Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou Almir Nascimento e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal. No vídeo de hoje nós vamos aprender a fazer donuts totalmente manuais, tá? Sem ajuda de moldes nem cortadores. Nesse tema que nunca sai de moda que é o tema Disney. Então se você gosta desse tipo de conteúdo, já deixa o like aí no vídeo, se inscreve no canal se ainda não é inscrito, ativa o sininho para não perder nenhuma notificação do nosso canal e compartilha aí o vídeo com os amigos que vocês sabem que vão gostar também desse tipo de conteúdo aqui. Bom, então chega de delongas e vamos para o passo a passo. E a dica de hoje é para os apaixonados por Funko Pop como eu. Para quem ainda não conhece a loja Mundo Funko, o link vai estar na descrição do vídeo. Lá você encontra os melhores Funkos, sempre com as melhores promoções. E no mês de outubro você vai concorrer até 40 Funkos de R$249,99. Use o meu código promocional e dobre as suas chances. Bom gente, para o início do nosso passo a passo vamos precisar de 40 gramas de massa, tá? Da cor que você for usar aí, eu vou começar pelo Donald, pelo donut do Donald, donut do Donald. E eu estou usando aqui 40 gramas de massa branca. Lembrando que as massinhas que eu uso são da Inkway, minha parceira de anos aí. Massa de excelente qualidade, textura perfeita, secagem super rápida. Com certeza vocês vão amar. Olha a textura dessa massinha. Olha isso. Eu estou usando a massa na cor branca. Primeiro vamos salvar bem essa massinha, né? Isso é essencial. E vamos fazer uma bolinha com essa massa. Uma bola bem lisinha. O pessoal pergunta muito como que eu faço para deixar a massa branca sempre mais branquinha. Tem um vídeo aqui no canal sobre massa branca. Vou deixar o link aí na descrição do vídeo, tá? Para quem quiser ver. Ó, bolinha feita. A gente vai posicionar ela aqui na nossa base. E a gente pode achatar ela com a mão mesmo. Tá? Achato. Deixa ela assim ainda, gordinha, ó. Não precisa achatar para ela ficar fininha não, tá? Ela tem que ficar gordinha mesmo. A gente quer um Dunnett bem fofinho, né? Bem gordinho. Então a gente não pode afinar muito essa massa não, tá? Vamos deixar ela nessa espessura. Vou usar aqui um boleador. Mas você pode estar usando qualquer outra ferramenta que você achar necessária. Que você achar que dá para fazer isso aqui. Vou fazer agora. Ó. Vou pegar primeiro aqui esse lado maior do boleador. Vou marcar aqui o meio. Ó. Aqui o centro. Nossa massinha. Venho agora com o lado menor do boleador. E perfuro. Essa massa, ó. Até o boleador sair aqui do outro lado. Giro. E puxo ele de volta. Ó. Com o dedo, eu suavizo aqui. Esse furinho. Vou pegar outro esteca. Vou pegar esse esteca aqui. Você pode usar aí uma agulhinha de crochê. Ou qualquer outra esteca que você tenha. Tá? Só dar uma limpadinha aqui. Nessa esteca. Ó. Vem aqui do lado contrário. Se você vai fazer um aplique com esse donut, né? Se você vai fazer... Vai usar ele como aplique ou vai colar ele em alguma base. Não precisa você se preocupar muito com o acabamento aqui da parte de trás, né? Mas vamos supor que eu não vou usar ele colado em nada, né? Não vou usar como aplique. Então vamos caprichar aqui nesse acabamento. Eu vou usar até aqui o pincel modelador. Ó. Dá pra ter um acabamento legal aqui na parte de baixo. Com cuidado pra não... Não danificar aqui em cima. Vem novamente aqui com essa estequinha aqui, ó. E vou aumentar aqui esse furinho. Se você quiser um furo maior, né? Então é só você vir com a estequinha. E alargar mais esse furinho. Sempre suavizando aqui com o dedo. Pra deixar bem redondinho. Muito fácil, né? Não é nem um bicho de sete cabeças. Quem é iniciante aí vai conseguir fazer também. Bom, se você quiser pode fazer uma texturinha, né? Usando uma escovinha, como eu já mostrei aqui. E eu vou fazer meus donuts todos lisinhos, assim. Como se eles estivessem com cobertura de chocolate por cima. E agora aqui é só a gente deixar ele secando, tá? Ó, o do Mickey e da Minnie eu vou fazer com esse tom de massa. É o marrom chocolate. Tá? Aqui eu já fiz as orelhinhas também do Mickey. Eu vou mostrar pra vocês como fazer nesse aqui também, tá? Bom, eu usei 40 gramas, igual eu fiz com o Donald, né? Pra fazer a base. E pra cada orelhinha eu vou usar 5 gramas da mesma massinha. Ó, tenho aqui 5 gramas da mesma massinha marrom chocolate. Solvo bem essa massa. Faço uma bolinha. O processo vai ser o mesmo que a gente fez, né? Com a base lá do Dunnett. Vou dar uma leve achatada com o peito da mão. E ele vai ficar assim, um lisquinho. Tá vendo? Desse jeito. Vamos fazer a mesma coisa. A gente vai perfurar. Ó, vou pegar aqui a minha estequinha de metal. Pode ser uma esteca de plástico também. Sabe o creme nívea que a gente usa nos cortadores? PLA. Pronto. Esse mesmo creme nívea aqui, ó. Só dei uma meladinha aqui na ponta da esteca. Venho aqui no meio, ó. E faço o furinho. Até a pontinha da esteca sair aqui do outro lado. Ó, giro. E tiro essa esteca. Ó, ainda. Não adianta nada colocar o creme nívea. A pontinha sujou, mas não tem problema não. Ó, vou vir aqui com o pincel modelador. Reforçar esse furinho. E um lado. Do outro. Ó, suavizo o furo aqui com a ponta do dedo. A pontinha da esteca também. E um boleando aqui com a ponta do dedo. E vamos fazer dois iguais. E vamos fazer dois iguais. Para ficar assim, tá? Eu vou usar cola branca mesmo, mas se você quiser pode usar cola instantânea. Vou usar aqui a minha cola branca. Tec Bond. Ó, vou colocar uma gotinha aqui. Posiciono. E a mesma coisa aqui. Ó, dá uma distância. Mais ou menos uns dois centímetros de distância. Um centímetro e meio, mais ou menos. E cola a outra aqui. Eu vou deixar secando em cima de um EVA. Ou em cima de uma esponja. Né? Aqui, ó. Eu fiz com a massinha ainda úmida aqui, né? Que já está um pouco seca. Deixei secando de um dia para o outro. Mas a gente pode fazer e já colar. Não tem problema nenhum. E ó, aqui já tem o do Mickey. Secou de um dia para o outro. E a gente vai decorar ele. Tá? Vou mostrar como que eu vou fazer vários tipos de decoração. Começando pelo do Mickey. Ó, peguei aqui um pouco de massa vermelha. E esse aqui é o vermelho rubi da Inkyway. Como eu falo para vocês, né? Eu amo esse tom de vermelho. Acho lindo. Acho incrível. E vai combinar muito aqui com o nosso donut. Ó. Solvo bem essa massinha. E vou abrir ela com um rolinho. Vou abrir uma espessura bem fina. Eu não quero muito volume. E massa. Então a gente vai abrir ela uma espessura fininha. Tá vendo? Menos de dois milímetros. Vou fazer um corte reto aqui. Ele vai encaixar aqui. E se você quiser, não é necessário, usar um cortador redondo. Né? Para a gente ter um encaixe melhor ali. Ó. Vou cortar aqui com um cortador redondo. Estou usando esse aqui da Bullstar mesmo. Então cortei. E agora a gente vai, né? Colocar aqui no nosso donut. Ó. Vou passar água. Passo bastante água aqui em volta. Aqui na parte de baixo. Se você preferir, passa cola. Tá? Ó. Chego bem com água. Se preferir, passa e cola, né? Como eu sempre falo para vocês. Ó. Então eu venho aqui. E jogo essa massinha aqui para baixo. Desse jeito, para não formar bolha. Ó. Talvez eu tivesse usado um cortador redondo maior. Mas não tem problema. Vou dar só uma puxadinha aqui, ó. Na lateral. E a gente pode tirar esse excesso de massa, né? Caso, como eu falei para vocês, a gente vai fazer alguma plique, alguma coisa. E não vai aparecer aqui essa parte de trás. Aqui no furinho, ó. Vou vir com a mesma esteguinha que eu fiz o furo. E vou reforçar para a massinha vermelha acomodar aqui no furinho, ó. Desse jeito aqui. Olha só que lindo que já está ficando. Agora duas mini bolinhas amarelas. Ó. Faço isso. Quase que um rolinho. Vou deixar essa bolinha oval. Formar aqui um tic-tac. E a gente vai colar. Agora vou usar um pouco de cola branca. Tem que ter a colinha da Peck Bond. Ó. Dei um pouquinho a cola. Acomodo aqui. Pressiono. Ó, já girei um pouco na cola. Então manchou um pouquinho aqui. Mas não tem problema. Aqui não ficou tão centralizado não, hein. Mas está valendo. Olha aí, gente. Ó. Na mini eu vou fazer a mesma coisa. Eu fiz o mesmo processo aqui, ó. Coloquei uma camada de massa vermelha. Vou precisar de duas bolinhas. Da mesma massinha vermelha. E uma bolinha menorzinha também. Da mesma cor, tá? Já adiantei aqui um lado do lacinho. E vamos fazer a mesma coisa. Para o outro lado. Solvo bem essa massa. Ó. Tem mais ou menos meio grama de massa aqui, gente. Mas se vocês quiserem um lacinho maior. É só fazer, né. Com uma quantidade maior. Ó. Bolinha de massa. A gente vai fazer um quibe. Ó. Quibezinha. Vou pegar um estequinho. Vou usar essa estaque aqui mesmo. Que eu estou usando desde o início do passo a passo. Marco. Pode ser até um cabo de pincel mesmo, gente. Ó. Dobro aqui. Belisco. E vou arrumando para ficar igual o primeiro que eu fiz. Eu já adiantei um aqui, ó. Eu preciso que esse aqui fique igual a ele. O lacinho fica bem harmônico, né? Ó. O lacinho da mini. Já tenho ensinado um aqui na modelo diferente. Ó. Esse aqui é bem fácil de fazer. Bolinha menor. Sovo. Faço uma minhoquinha. Achato. Claro que se você tiver um molde, tiver um cortador. Né. Temos um cortador aí na nossa lojinha. De laços da mini. Quem ainda não conhece nossa loja, o link está aí na descrição do vídeo, tá? Mas o nosso passo a passo hoje é manual. Uma gotinha de cola aqui. Sem exagero para não manchar. Eu já exagerei. Minha pessoa sempre exagerada aqui. Ó. Aqui na parte de trás. Tiro aqui o excesso. E temos aqui, ó. Um passinho lindo da mini. Ignorei a manchinha de cola. E a gente vai colar esse lacinho aqui. No topo desse donut. Vou usar também a cola branca. Aqui. Mas eu vou colocar também uma gotinha de cola instantânea. Só para segurar mais rápido, sabe? Uma gotinha de cola instantânea aqui no meio. E a gente vem aqui, ó. E fixa o nosso lacinho. Olha isso. Quando essa massinha vermelha aqui secar, a gente vai colocar algumas bolinhas brancas. Né. Para fazer referência aí ao vestido da minha. Depois do Pato Donald, eu fiz o donut branco. Também encapei aqui com massa azul. E fiz um lacinho dessa vez menor. Né. E coloquei aqui. Representando a gravatinha borboleta do Pato Donald. E agora vamos fazer o chapéuzinho dele. Eu peguei uma mini bolinha de massa preta. Bem pequenininha. Menos de meio grama, tá? Deixa eu salvar bem essa massinha. Ó. Faço uma bolinha. E a gente vai colar ela aqui no centro. Tá? Vou usar a colinha instantânea mesmo. Vou colocar uma gotinha aqui. Sem exagero. Sem excesso. Para não manchar a nossa peça. Pressiono. Pressiono. Para a ponta do dedo. E agora a gente vai usar a mesma massinha azul que eu usei para dar a volta ali no centro. E eu vou usar para fazer o chapéuzinho também. Ó. Vou pegar mais ou menos um grama. Um grama e meio. A mesma massinha que eu usei aqui. Solvo. Faço uma bolinha. Em seguida faço quase uma coxinha. Desse jeito aqui, ó. E com o dedo aqui, ó. Eu pressiono. Nesse lado menorzinho aqui. Vou deixar nesse formato aqui. Quase que um sapatinho, né? Um formato de... De um bico. Então, a gente vai colar. Esse chapéuzinho. Ó. Desse jeito aqui. Tá? Vou usar aqui a mesma colinha que eu usei. Vou dar só uma achatada aqui em cima. Para ficar mais plano. E venho com a gotinha de cola. Um pouquinho. E sobreponho aqui. E sobreponho aqui. Essa massinha. Desse jeito. Tá? Nossa. Que bonitinho que tá ficando. E aí? O que é que vocês estão achando? Deixa aí nos comentários. O que é que vocês estão achando aí? Vou pegar mais uma mini bolinha de massa preta. Vou fazer um rolinho. Ó. Fiz uma minhoquinha. E vou passar aqui o meu rolinho. Achatando. Essa massinha. Desse jeito. Bem fininho. E vou fazer uma esteca de faquinha. E vou fazer um corte aqui. Em V. Cortei. Vou diminuir um pouquinho. Porque eu acho que ficou muito grande. Então. Vou diminuir aqui. É tipo uma faixinha, né? Que tem um papelzinho dele. Ó. Nesse formato. Tá? Ó. Eu vou deixar ele secando. Nesse formato aqui. Depois que ele der uma boa ressecada. Eu vou deixar em cima de um. De um. De uma esponja. Depois que ele der uma secadinha. Que ele pegar firmeza. Eu vou colar ele. Bem aqui. Na pontinha do chapéu. Olha só. No Mickey. Eu decorei com granulado. Tem o passo a passo desse granulado aqui. É um vídeo recente aqui do canal. Vou deixar o link também na descrição do vídeo. Caso vocês queiram aprender a fazer. E eu colei dessa forma aqui. Aleatória. E vou colar agora. Aqui no da Minnie. Também. Pra mostrar pra vocês. Tá? Bem fácil. Vou usar aqui colinha branca mesmo. Vou colocar um pouco de cola aqui. Na minha mão. Vou pegar um palitinho de dente. Carrego aqui a pontinha do palito na cola. E a gente vem. Fazendo tracinhos aleatórios. Ó. Desse jeito. Ó. Tá aqui o granulado. Que a gente fez lá no vídeo. Vou usar uma pinça. Mas pode colocar com a mão mesmo. Ó. Vem colocando aqui. Com cada botinha de cola. Cada tracinho de cola. Eu deposito. Um granulado. Isso porque eu quero. Que fique assim. Né? Salteado. Mas caso você queira. Deixar ele bem cheio de granulado. A gente pode pincelar a cola branca. Né? Em toda a parte de chocolate. E jogar. Né? O granulado. Que também vai ficar muito lindo. Bom. Já vou colar aqui. A tachinha. Já secou. Eu fiz ela bem fininha. Ela secou bem rápido. Um pouquinho. Só de prova instantânea. Vou fixar aqui. A parte de trás do chapéuzinho. Segura até a cola fazer efeito. Ó. Carreguei aqui o pincel. Na tinta amarela. Um pincelzinho filete. E vou fazer aqui. Duas listinhas. Isso. A gente fez uma sorte. Eu acho que ficou. Legal assim. Com uma listinha só. Ó. Aqui na Mini. Eu vou usar tinta branca. Vou usar aqui um boleador. Carrego o boleador na tinta. E venho fazendo aqui as bolinhas. Da roupa da Mini. Fazendo referência aí ao vestidinho vermelho. Olha isso. Que lindo que tá ficando. A gente pode fazer no laço também. Aqui no laço eu vou usar essa esteca de agulhinha. Pra fazer uma bolinha menor. E não tem segredo, gente. É carregar na tinta. E carimbar no laço. Lembrando que isso aqui tem que ser feito com a peça já seca. Já secou de um dia pro outro. Nosso donut. E olha isso. Estão prontos os nossos donuts. Deixe aí nos comentários qual foi o seu favorito. Qual que você mais gostou. Me conta se vocês vão fazer também. Quais vocês vão fazer. Me marca lá no Instagram, tá? Se vocês fizerem. Aí vou aproveitar pra indicar pra vocês aqui. Dois lançamentos lá da nossa loja virtual. Que tem tudo a ver com o passo a passo de hoje. Ó. Lançamos a coleção guloseimas. Que são cortadores em PLA. Pra vocês fazerem no biscoito. Pra vocês fazerem caneca. PG. Dá pra fazer um monte de coisa aí, né? Aplique pra bolo feito. Temos donuts também. Cortador de sorvetinho, ó. Paleta. Picolé. Vários modelinhos de picolé. Olha esse sorvetinho aqui. Que lindo. E também a coleção personagens. Gente, que tem vários personagens de Disney. Ó. Ratinhos beijoteiros. Pateta. Pluto. Donald. E Mickey. O link da nossa loja tá aí na descrição do vídeo. Também estamos lá na Shopee. Tá? Pra quem quiser comprar pela Shopee. Quem tem aí, né? Frete grátis lá na Shopee. Então aproveitem. E comprem seus cortadores. Bom. E é isso aí, gente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Um beijão. E até a próxima aula.